Essa poesia foi inspirada na lição 32 do livro Cartas e Crônicas de Francisco Cândido Xavier e Irmão X, a lição intitulada No Reino Doméstico. Qual o papel da doutrina espírita? Pergunta alguém curioso, diante das relações sociais para um mundo mais ditoso. Sem medo de errar, lhe adianto, esse movimento renovador traz a chave da paz entre os povos e o entendimento da dor. Imagine se todos nós, em generalizada compreensão, vivêssemos a real fraternidade oferecendo amparo ao irmão. A sociologia é obra viva, que envolve a vida de relação. Não é algo apenas de sonho, é olho no olho, mão na mão. Problemas amargos do matrimônio podem nela ser estudados, mas são apenas uma vertente de outros grandes passos dados. A vida em sociedade é cheia de labirintos que, traiçoeiramente, exacerbam nossos instintos. Na maior parte das vezes, espíritos em reajuste vil vêm debaixo do mesmo teto, sofrendo a pressão do buril. São irmãos que não se suportam, casais que apenas convivem, mães que odeiam filhos, pessoas que não se redimem. Há filhos ingratos com os pais, inveja que fere e magoa, a qualquer parente mais próximo, até mesmo a qualquer pessoa. Os hospitais estão cheios, em toda parte a depressão, verdadeiros farrapos humanos, sem paz, sem amor, sem chão. Há os que sofrem profundamente com o sucesso de seu irmão. Não suportam ver o outro sem precisar de compaixão. Pode até haver amor nas criaturas das quais falamos, mas estão com o ouro inculto, que merece novos planos. Por isso, o Espiritismo, fruto do amor de Jesus, convida-nos ao bem e à bondade, envolvendo-nos em sua luz. Aclara a origem dos males, que hoje nos fazem sofrer, semeando a esperança entre todos, que um dia virão reviver. O programa dessa doutrina é de paz, entendimento e ascensão. Por isso, resgata a esperança que dorme no coração. Nas piores situações familiares, o processo é de educação. São cursos regenerativos de amor, de paz e união. Jesus, que nos conhece, na condição de aprendizes, sabe o muito que iremos errar, até sermos espíritos felizes. Levantemos, e como Paulo, nada de sofrimento sem graça. A esperança o fez perguntar, Senhor, que queres que eu faça? Quando todos entenderem, do Espiritismo à força iluminativa, Jesus, o divino sociólogo, mudará a nossa vida. A esperança, meu caro irmão, está na boa nova do Cristo, cumprida com respeito e disciplina por nossa conta e risco. Ela contém tudo aquilo que nos dá alegria e fortaleza, caminho a ser seguido de grande e profunda beleza. A esperança resgatada com Cristo dentro do lar, oferece paz e bênção e a luz a multiplicar. O diálogo, companheiro, com a força da paciência, farão do seu lar amigo, um ninho da indulgência. Esta doutrina de luz, que foi Kardec o codificador, saiu do coração do Cristo para inundar-nos de amor. Como na bandeira de Ismael, falo com toda bondade, a inscrição ainda reluz, Deus, Cristo e caridade.